E aí, fala galera, vem aqui, eu sou o Sinairo, mano, nos trazendo pra você, isso é mais um desafio do Red Zero E esse carro aqui, mano, meu Deus do céu, se você não viu o vídeo, vai lá ver, porque, meu Deus do céu, esse carro aqui Vai ficar nos recordes, não vou falar do que que foi, se você sabe o que que é, ou se você não sabe, vai lá assistir o jogo, o vídeo Já se inscreve no canal, deixa o seu like, fazendo favor, comente aqui embaixo, bastante, que a gente precisa dos comentários Pra gente ficar ciente que você tá gostando, tá bom? E vamos que vamos com tudo Meu amigo Fred Manicur tá aí também, mano, só vem, Fredão Oi, tô pronto aqui pra te dar uma bem Ai, que delícia, rocagzeira também tá aí, né, rocag? Eu tô, velho Aqui no tudo, que não pode falhar, tá ligado? E, mano, eu tô meio assim, meio sem ciente, ó lá, o redeiro ali, ó lá o redeiro, mano Eu preciso arrumar um carro, velho, que vai dar benga nesse cara, tá ligado? Igual eu falei com vocês da parada da pressa, da pressa, da pressa foi top Da pressa suprema, tá ligado? Eu estou me sentindo, eu estou me sentindo muito, mano, não sei o que fazer, então, não sei, mano Comenta aí embaixo, velho, comenta aí embaixo, bora pro vídeo Mano, o desafio é pegar um carro até 100 mil, tá ligado? Eu, assim, eu tô... Eu já fiz um Golf, o Golf tomou benga Eu já fiz esse Subaru aqui, eu não fiz ainda, hein 135 esse Subaru Olha, 159 157 Ford Focus 157 191 Mustang Aquele é pesado, né? 169 Cento e quanto que é aqui? Olha, mano Eu acho que eu achei o carro que vai pegar o 100 Eu acho que eu achei o carro, hein? Leve Ó, só de eu falar o que que ele é, você já vai saber É o... É, se eu falar o que que ele é, ele vai saber Ô, meu Deus do céu É o 2.0 mais forte do mundo Fala o nome, hein Vamos ver se você sabe Eu sei que carro que é, eu só esqueci Ah Pois é, vai tomar a benga dele agora, hein Não é o 4 cilindros mais forte do mundo, não? Então, hein, o que que eu falei? Ah, sei lá Eu falei o 2.0 mais forte do mundo, hein Não foi, não? Mano, pra quem não sabe, esse carro aqui é o 4 cilindros mais forte do mundo Eu que falei 2.0, não sei porquê Mas vamos ver se ele vai dar conta Ou se ele vai arregar, tá ligado? Mano, se eu ganhar, já era Acabou o Olá Série, tá ligado? E eu peguei um carro aqui pra bengar agora, nego Pra bengar, eu não quero nem saber, filho Se o que que vai acontecer Não, o que eu acho não, filho Eu vou bengar o carro, eu vou bengar Ih, irmão, eu tô sentindo Eu tô sentindo que você tá na bosta aí já, filho Tô sentindo Tô sentindo que você já tá tremendo já, irmão Eu vou tirar o pé Não vou pro modo esporte, não Olha, não Olha, vamos lá Olha lá, é o 2.0, 4 cilindros 2.0, 4 cilindros de 355 cavalos, mano 2.0, 4 cilindros de 355 cavalos Vocês escutaram o que eu falei isso? Meu Deus Mano, é 2.0, 4 cilindros de 355 cavalos Mano, não tem base, velho O tanto que esse carro anda, não Sério Vamos lá Eu já vou lançar aqui um bagulhão já Aqui, ó Eu vou lançar o 2.0, 4 cilindros híbrido Eita Eita, nossa senhora Forjado no Anto da Da perdição lá no Capiroto Peraí, então Ele é o 4 cilindros mais forte Mas tem um outro 4 cilindros com mais potência O Papo? Papo, exatamente Entendi É, de 600 cavalos Que? É Irmão Você não vai dar conta desse aqui, não Esse aqui 4 cilindros com 600 cavalos É Esse aqui Esse aqui Você não vai dar conta, não, negão É quem quer regeno na fila do pão, irmão Vai Ih, vai lamber suvaco demais agora Já tá na hora dessa série acabar também, né, velho Não é possível Pô Não é possível Tá ligado? Eita Eita Mano, eu botei 3 peças Ele já foi pra 358, hein Caramba Eita, papai Eita, papai Vai dar problema Vai dar problema Mano, se eu perder com esse aqui Eu já tô meio pensativo aqui já na minha vida Sério Não sei o que O que você vai pegar depois disso? Ai, não sei mais o que eu vou pegar, velho Sério Aí a coisa tá séria Nossa senhora, mano Nossa, velho Nossa Mano, não é possível que esse carro ainda não vai ficar 400 mais Sério Olha 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 De aceleração O bicho tá capirotado, hein Ô, arrancada disso aí vai ser Pelo Deus do céu Vai ser bruta Mano, aceleração Velocidade final tem menos, hein Peraí Mano Eu vou de 5 velocidade Beleza Vai de uma marcha também Que não é sacanagem Nossa Mano Ele tá com 10 de aceleração, velho 10 Ele tá com Quantos cavalinhos? Aí eu não sei Deixa eu ver aqui Tá com 878 cavalos 2.0 4 cilindros 4 cilindros 2.2 2 pontos aqui, ó Tá na minha frente Aqui, ó 878 cavalos 2.0 4 cilindros Esse aqui Vem up Hã? Vem up TSI Vem up É É É quase um up esse aqui, tá ligado? Ai, velho A galera A galera que tem up, mano Fica Deve ficar revoltada com esse canal nosso aqui, mano Os cara Fala assim, velho Esses caras É tudo um bando de arrombados Safados É Sério, mano Pô, mano Mas up não é, gente Esportivo Caralho Agora o dislike vai ser só dos caras Eu tô brincando, gente Mas vamos levar Vamos levar na zoeira, pô Vamos levar na zoeira Não precisa dar dislike, não, pô Não é esportivo É só um Hot Wheels Ô, mano Você é muito mal com os caras, velho Eu nada Pô, velho Só porque o cara tem uma pote na garagem aí, velho Se vocês não sabem, o Fred é rico, tá, gente? Eu não Eu não O Fred é rico Eu não Meus pais Fala assim Eu não É meus pais Fala assim Eu nada Eu não É meus pais, tá ligado? O cara tem pote na garagem aí, mano Escambal, tá ligado? O cara tá falando aí Mas tem uma B&M aí, ó Ah, mas é fruto do meu suor, né, velho? Ó, pra caramba É, eu vou deixar ele tipo sapão Vou deixar ele tipo um sapo Meu Deus, mais um Mais um Vem o segundo sapo boi, parte 2 É, segundo sapo boi, parte 2 Mano, eu vou tirar essa parada Não sei, velho Não tá legal O quê? O volante? Não Essa parada de Dele ficar virar sapo boi, mano Eu concordo Não tá bonito, velho Eu tô botando Já é pequeno, certo? Mas pô, bode aqui É, aí, ó, aí, ó Eu vou lançar esse aqui Mano, eu vou deixar ele um pouco mais Um pouco mais Need for Speed Mais sapo magro É Deixa eu botar um difusor Deixa eu botar um difusor aqui Aí, botar um difusor mais caro Tá Beleza Tô achando que essa 45 Não vai aguentar, não, hein, velho É, eu acho que eu sei Que não vai aguentar a 45 Que isso aqui Isso aqui tá bagunhão, negão Tá bagunhão Eu não sei porquê, mano Mas eu agradei demais dessas rodas Não dá pra aumentar mais o tamanho delas, não? Véi, eu vou deixar com as rodas original Não sei vocês Mas eu acho a roda original desse carro Muito linda, mano Ela é da hora Ela é redonda, velho Ah, jura Também acho bonita Ela é muito bonita, velho Eu acho ela muito indecente Deixa eu botar um ronco do escapamento do 2.0 aqui 2.0 versus 5.0 É Irmão, vai dar trabalho, irmão Vai dar problema Vai dar problema Vai dar problema Nossa senhora Olha tipo Hot Wheels, olha Você tá doido Ó Virou a Mercedes aqui agora Literalmente Virou a Mercedes literalmente A Mercedes do Fórmula 1, tá ligado? Eu gostei, gostei Ah, tá Brisa aí agora Meu Deus Eu vou colocar essa daqui Ficou banhanado? Ficou Mas eu acho que ficou legal Ficou banhanado? Ficou banhanado? Ficou legal Ó Eu usou o galera da Bahia Eu usou a galera do Up E os caras devem estar ficando sem saber, mano Como é que dá dislike no meu canal É nóis, meus amores É nóis Mano, agora é pra ganhar, véi É pra ganhar, hein É pra ganhar, hein É pra ganhar Vambora Ó, Petronas Tá bonito isso aqui, véi Gostei, hein Curti, 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 curti Você vai ganhar Com a próxima chave Com o próximo vídeo Não, é Acaba agora Essa brincadeira sua Aqui, fi Acaba agora Ó Ih, vai dar não Eita nóis O 2.0 tá cuspindo aqui, viu, nego Não vou nem ligar o motor de direita Ah, para, sou Para, me respeita Me respeita, sou Você não vai dar conta, não Aí, pega, então Pega, então Ixi Eu tô vendo, hein Tô vendo, hein, Fred Que você vai ter problema, hein, Fred É É, nossa senhora Olha o Fred passando Meio pé, pô Meio pé Ô, véi É possível, mano Esse carro aqui É o carro que vai bengar o C, mano É o carro que vai Eu vou deixar Né da econômetro aqui É confort É confort, tá ligado É Não vou nem pôr no indivíduo Ô, mano Mas eu vou falar com você Tá andando Eu acho que você não pega esse aqui, não Você tá zoando Você vai levar muito na arrancada, velho Socorro, tô com medo Eita, nossa senhora Morreu Morri não Ó Ô, véi É pra ganhar agora, rapaziada Pra ganhar Pra ganhar Fredão Você que vai contar o 3, viu, Hokage Hokage já morreu ou sai fora? Morreu Morreu Conta aí, conta aí Pode 1, 2, 3 Fim voar Não, até que não Nossa senhora Vai, então Vem, então Já ficou me falando, hein Eita Bele Tchau Fica com seu 2.0 aí Tô contigo, fi Tô contigo Tô contigo Pra colocar o motosport Você tá de sacanagem, velho O cara tá tirando, moleque Tá de sacanagem isso aí, mano Mano, eu peguei 374 km por hora Como é que ele pegou eu, velho Mano Não tem baixo Não tem baixo não, velho Não, peraí Primeira, beleza Não é possível Vem cá Para aí Para aí Parou, parou Conta aí, conta aí Conta aí 1, 2, 3 Agora você arrancou melhor, hein Agora eu arranquei melhor, fi Agora eu arranquei melhor E sai do meu vaco arrombado Vaco do lado? Como assim? Vai pegar não Vai pegar não Vai pegar não Ah, nossa Eu passei por dentro da caminhonete Eu freio Vai pegar não Vai pegar não Vai pegar não É pra deixar o vídeo mais emocionante Ah, bati Eu bati também Ó, ó Peguei, hein 1 a 1, fi 1 a 1 1 a 1 no bagulhão Eu deixei, eu deixei Deixou, irmão Tô de medo Deixou Vamos ativar o launch control agora Véi Esse carro tá muito endiabrado Vai Conta aí Ô, Hokage Um Dois Três Bora Ah, sai ruim E agora vai ter pra 2.0 não, hein É, gira, fi Olha Olha Seus 800 cavalos não aguenta os 1500 aqui não, fi Ô, véi Nós foi pé Já foi juntinho, mano Nós tá juntinho um do outro Conta aí Eu tô dando crítico aqui, véi Ferrou Você já Nossa senhora Dando crítico de dia, véi Você tá doido Que isso Vamos lá Conta aí, Hokage Tá aí, véi Um Dois Três Olha, mano Você não saiu no 3 não É roubado Foi no 2.9 Meu Deus Você tá andando crítico de andar menos aí? Não Tá, tá Você tá andando mais Não, eu tô quebrado mesmo Olha Eu tirei, véi Passei Passei Nossa senhora Ganhei 2x2 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 Véi, eu tô com um pontinho de vida, cara Vou moer no meio do ar, já tô vendo Eu já estourei tudo aqui, já, fi Conta aí, conta aí, conta aí Ah, última, a última Você tá na frente, né Pera aí, pera aí Vai, conta rápido, hein 1, 2, 3 Vambora Vai, rejeira Ah, bati Vai tomar pau 2.0, mano Ô, véi, fala 2.0 Ô, véi, o cara tá falando 2.0 Ih, foi preso, foi preso Morri Morreu ou foi preso? Morreu Não, é, fui Morri Porque eu tava com pouca vida Ô, mano Serão Da ideia Vocês Vocês já acham que rolou uma competição saudável aqui Ou vocês acham que a Mercedes perdeu por muito? Deixem nos comentários aí, beleza? É Eu vou ficando nessa Forte abraço pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Valeu Valeu Tchau